e bem pessoal vamos estimar aí no seu shiba token que aos trancos e barrancos vai respeitando aqui a mediana do canal de keltner e a linha superior da nuvem de shimoku na projeção no diário esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana que tem deixado a btc muito volátil aliado a toda essa tensão geopolítica mundial é na verdade é muito barulho muito interferência mas que no final tudo vai voltar para os eixos é muito provável que se a rússia efetivamente invada o território ucraniano tudo vai redundar em sanções econômicas talvez sem precedentes mas isso vai acabar beneficiando o mundo cripto escutem o que eu estou falando porque é a os criptoativos oferecem muito mais soluções para essas ameaças principalmente de exclusão da rússia do sistema Swift de pagamento do que do que embaraços então o mundo cripto tem muito mais a oferecer e ganhar com isso tudo do que a perder então é muito arriscado ficar é mais hoje nessa situação é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto com a proximidade da segunda-feira essa volatilidade a velocidade vai diminuindo a btc foi basicamente orbitar ali a região da VWAP anual numa movimentação normal repetindo o mesmo movimento que ela promoveu quando transpassou a VWAP anual é no do segundo semestre de 2021 ela transpassou depois foi lá orbitar deu um beijinho de novo na VWAP anual para catapultar para 69 mil é essa movimentação que a gente está promovendo o chibatou quem segue com as com a nebulosidade desverdeada na projeção lembrando que a última vez que ele fez isso ele simplesmente deu esse show aqui ó que catapultou ele da faixa de 1700 e tal e fomos buscar o all time em 8.854 essa movimentação na minha leitura tá próxima lembrando que esse token só se move de maneira espasmódica se o dividir chega a entregar a estivalente ou promover uma 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 espécie de steak para recompensar o os holders de lixo e shib com os chivalentes eu não sei exatamente como vai ser a venda dos chivalentes mas o tive time anunciou que é necessário ter o toque em lixo que é um dos três toques do ecossistema chibaíno que é o bom que é um toque de governança através do qual a comunidade decide os destinos do ecossistema o toque em lixo e o e o toque nativo mesmo chibi é o de me anunciou que é necessário eu acredito que é preciso ter pelo menos um toque em lixo para adquirir o chivalente mais básico então provavelmente vai ser ou uma troca de um por um para um ou para para adquirir o chivalente mais simples né vamos colocar ou uma espécie de steak com a recompensa enche balance por via das dúvidas eu tenho chibi lixe e bone porque eu não sei exatamente como dividir vai anunciar a abertura para compra e aquisição do chivalente como esse metaverso provavelmente vai ser um dos expoentes dessa indústria e eu acredito que essa indústria vai ser cotada na casa dos trilhões de dólares eu não vou ficar de fora dessa festa ou nessa atual conjuntura é muito mais arriscado ficar de fora da shibaíno do que ficar embarcado nela o risco é muito alto porque se o dia 20 chega a anunciar a alguma coisa em termos de abertura para aquisição do chivalente essa movimentação muito provavelmente vai acontecer já que a comunidade é dessa altconha brutal é e vai ser uma uma mega corrida e não não vai ter estimulante para todo mundo é só ver o que tá acontecendo na de centro além de na no sandbox e é exatamente o que vai acontecer com o chibersi que é o metaverso do ecossistema chibaíno tá bom pessoal a outros o o chip né o chibato que tá respeitando aqui a linha superior da nuvem de o chibato na projeção respeitando a mediana do canal de keltner ou seja o viés de alta se mantém e essa pernada espasmótica pode acontecer a qualquer momento daqui a pouco eu volto com a tria de completa do metaverso que tá reagindo um pouquinho deixa eu ver como é que tá a Sandy nesse momento a Sandy tá caindo menos 3.70 3.46 a gala menos 2 menos 2.30 0.28 vamos ver a quantas anda a mana caindo 3.16 a 2.87 daqui a pouco eu volto com a tria de do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco